Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola a ideia Vem lá pela vibe cabulosa, família É moral mesmo E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Vou rir mano, aqui na telha É contra o mar que escondeu a orelha Você tá ligado, você virou meme Por isso que eu acho que você assiste venoninha extreme O beat pode até pausar Mas sabe que o mic agora vai encantar Cê sabe né meu mano, que eu vou rimando Na rima cê sabe, eu tô de chavano Então veio o 15, na moral meu mano Fazendo freestyle sabe, eu vou improvisando Na moral meu mano, eu não vou decorar Ele tá com a camisa da Nike porque ele é uma âncora Aê, é sem desculpa, você é uma âncora Sempre carregado em batalha de dupla 30 segundos 15, geral com a mão pra cima Geral, joga energia rapaziada Gol, 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 gol Ó, ó, ó Tio, não me escondo a orelha sem caô Eu me amo e respeito quem eu sou Mas sabe, essa é a diferença no improvisado Hoje eu vou bater e você sai acumulado Porque eu vou ter que acalmar Tio, você quer só falar? Fala da minha orelha, aqui cê tá tremendo Vou tampar sua boca, o mano de Manaus tá vendo Aê, peito de cobra Cê sabe meu mano, que aqui cê deslouca Cê falou da minha orelha, a última vez foi churrasco Cê sabe meu mano, que agora cê vai se fuder Sabe que cê não tem proceder Te falta R.A.P. Hoje que na minha mão cê vai comer Foi porque talvez eu poderia abanar o churrasco Mas cê sabe mesmo que aqui eu não sou louco Abanei o churrasco, arranquei a linguiça da sua boca Taquei na sua bunda pra apagar seu fogo Pocas ideias Ai, pai, para Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do Mike Barulho, 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 para 15 Eita, galera, para de linguiça os caras gostam Aê, seu safado Solta o beat, Dutra Naquele grito com nós, rapaziada Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mais forte Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Para de morder o peito Sabe que esse é teu fim Porque a parte de baixo é a quadra A de cima é cupim Sabe cê vai apanhar Mano, cê sabe que é sem ladainha É alcatra e cupim Cê sabe que é o fim Eu sei que sua boca cê faz a maminha Pô, presta atenção no improvisado Cala sua boca, retardado Cê acha que vai ganhar de mim com o flow Cê tá muito errado, por quê? O 15 vem pra bater Você quer falar merda Mas sabe, não aguenta Não esconda a orelha Cê sabe que agora o 15 já bate Você não sustenta Por quê? Bota desde encaixado, bitch Mas não tem nada pra você Sabe que você não tem proceder Hoje sua boca que vai só tremer Sabe por quê? Eu mando você calar a boca Mano, sabe que agora vou ser improvisado Hoje a boca dele vai tremer Vai bater os dentes Porque ele ficou apavorado Deixa o cara terminar, porra Joga lá o Brasil Yes, yes, yes Ei, ei, ei Oh, oh Ei, 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 ei Eu tava em um forró O verso agora convive Arranquei as duas orelhas do 15 E virou a banda Asas livres Sinceramente Cê não rima bem E quando o Mike Pega esse trap Ele acelera até 100 Ei, 15 Já te ganhei Vai pra puta que pariu Se um dia sua orelha sangra A voz acha que é uma costela Com barbecue Fazendo freestyle Fazendo freestyle Cê sabe Essa que é a treca Bisteca Costela Ele trabalha no Outback Fazendo freestyle Cê sabe Rimo no instrumental Olha essa orelha Parece até um Bife do pica-pau Ei, você falou de língua Isso é meu mano Desencana Você tem quatro olhos Então eu acho que se vê Quatro toscana Quem começa? Mano do céu Vai ter criatividade Pra falar de orelha de pênis Na casa do chapéu Jogamos pra cima Pro terceiro round Quebrada Olha essa orelha Eu sou verdadeiro Mano não parece até um Kenner do Rio de Janeiro Na moral vou improvisar Eu coloco um Kenner em você Eu vou pisar Não é Rio de Janeiro Aqui é tem caô É Bahia Bato na sua boca Faço de bongô Aê Sabe quem tem aqui Ao proteger Dentro de bongô É tabaco de bambolê Na moral Não repele Você vai ficar branco Surra da Rochelle Sabe quem é Surra da Rochelle Olha essa orelha Fone de ouvido É uma JBL 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 Aqui no improvisado Abra a boca Fala bota Isso é um motor a jato Quem tem improvisado Pode crer Não sei se você tá pensando Ou tá pensando no clichê Ei 15 Cê sabe que você é pivete Eu vou ter que explanar um bagulho Tu faz aquela árvore de cotonete Rima é verdadeira Escalar na sua orelha Escalando uma palmeira Tio Mas esse que é improvisado Pega aquela árvore E usa pra palitar o dente Separado Aô Fala minha frente Seu cruzão Quem sabe vai perder E ser a coisa que a função Ele quer chegar Ele quer meter marra Falando até Um monte de palavrão Olha o tamanho Dessa orelha Olha esse buraco Parece a caverna do dragão Aaaaa A caverna do dragão A a a a a a a a a E o seu dente Parece ser parado o mar Cê sabe mesmo Que eu já bati o cajado Aqui no improvisado Cê sabe que é sem sorte Separou o mar Sua boca Sobou papote Vamos ver essa batalha A aula de anatomia Com 15 Mike Certo? A aula energética A gente pega Barulho para as imagens Mike 15 Mike pra cima Faz palmas pro 15 Não, não Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu bagulho E aí